E aí galera, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, compartilha agora Felipe Gabriel e banda, deixa o like e compartilha, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que tudo pode e tudo faz, que acalma o maio a tempestade, cria nele meu irmão Quem é esse que até o vento mala e obedece, até se cala o inferno que se cala para ouvir tua voz, Deus invencível, indestrutível, tem todo o controle nas mãos Que bota o inferno pra correr, que faz o que ninguém pode fazer, ele é quem pode, ele é quem faz, Deus poderoso, seu nome é Jesus, seu nome é, seu nome é Jesus Glória a Deus, ele acalma a tempestade, meu irmão Crê que tu está no controle do Senhor Jesus Quem é esse que até o vento mala e obedece, até se cala o inferno que se cala para ouvir tua voz, Deus invencível, indestrutível, tem todo o controle nas mãos Que bota o inferno pra correr, que faz o que ninguém pode fazer, ele é quem pode, ele é quem faz, Deus poderoso Jê, 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 Jê nome do Senhor Jesus, o Deus poderoso que tudo pode e tudo faz, acalma a tempestade, meu irmão, entrega tudo nas mãos do Senhor nessa noite, se você está frio, se você está enfermo, entrega que Ele acalma a tempestade, chama Ele para cima do teu barco, Deus, Jesus, Seu nome é, Seu nome é, Jesus, Jesus, Seu nome é, Seu nome é, Jesus. Vem Senhor sobre nós nessa noite, sobre essa casa, sobre essa família, te amo do teu poder, te amo da atunção, tu és o Deus que tudo pode e tudo faz, glória a Deus, Ele é o Deus todo poderoso, aleluia! Glória a Deus, meu irmão! Glorifica o nome do Senhor na sua casa aí, já vai deixando o like, já vai compartilhando para toda a galera, viu que Deus abençoe.